Every day I imagine a future where I can be with you In my hand is a pen that I'll write a poem of what can do With the ink flows down into a dark bottle Just move your hand right away into his heart But in this world of infinite choices What will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Fode pra caralho essa menina aí da aula Transa pra caramba essa menina escangalha Mas chegando no body funk ela é a sensação Pro shortinho bem curtinho mostrando sua sedução Que popatão popatão grandão Que popatão popatão grandão Que popatão popatão ai popatão Meu Deus popatão grandão Que popatão popatão grandão Que popatão popatão grandão Que popatão popatão ai popatão Meu Deus popatão grandão Fode pra caralho essa menina aí da aula Transa pra caramba essa menina escangalha Mas chegando no body funk ela é a sensação O shortinho bem curtinho mostrando sua sedução O shortinho bem curtinho mostrando sua sedução Que popatão 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 grandão Que popatão popatão grandão Que popatão popatão Ai popatão meu Deus popatão grandão Que popatão popatão grandão Que popatão popatão grandão Que popatão popatão grandão Que popatão popatão ai popatão Meu Deus popatão grandão Que popatão popatão grandão Que popatão popatão grandão Ai popatão meu Deus popatão grandão